Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores e vereadoras. Queria aqui saudar, então, essa homenagem à Agapã nos seus 50 anos. Participei dessa homenagem também na Assembleia Legislativa, proposta pelo deputado Marrone. E é uma instituição histórica e muito importante para a história do meio ambiente do Brasil e que está estabelecida em Porto Alegre, no nosso Estado, o que muito nos honra. Nesse momento em que nós vemos o meio ambiente sendo atacado através do negacionismo, através de políticas que trazem como consequência o aquecimento global, a morte de peixes, a poluição dos rios e lençóis pré-áticos e o uso indiscriminado de agrotóxicos, é muito importante que a gente homenageie a Agapã e todos aqueles e aquelas que lutaram, doando a sua vida em prol da humanidade. Não podemos esquecer que temos nessa capital o símbolo máximo, talvez, da luta pelo meio ambiente na época da ditadura, que foi quando alguns estudantes subiram uma árvore próxima à Faculdade de Direito em Porto Alegre e evitaram, de forma heróica, o seu corte. E isso reverberou no país inteiro, não só em prol do meio ambiente, mas também em prol da democracia. Se nós, nesse momento histórico, não nos apropriarmos do debate sobre o meio ambiente, não tivermos nenhum tipo de preocupação com o futuro, muito em breve, aquelas previsões mais nefastas acontecerão e não haverá tempo para que nós possamos modificar o rumo que tomamos. A Covid, que aqui está bem simbolizada nessa Casa, é consequência direta do nosso desprezo pelo meio ambiente, na medida em que sempre utilizamos o discurso de que devemos estar focados na economia e não na vida, na economia e não no meio ambiente. E hoje pagamos um preço muito alto por todas as nossas escolhas como humanidade e dentro de um sistema capitalista e desigual. Então, parabéns à Agapan nesses 50 anos e vida longa a todos aqueles que lutam e defendem o meio ambiente. Obrigado.